Vamos falar da economia, que é uma ciência humana que rege as relações, né? Nessa segunda parte da entrevista, o professor de economia Marçal Rogério Rizzo fala do cenário de 2024 para o Estado, principalmente em Três Lagoas. Confira. A economia é uma ciência humana, né? Ela é uma ciência humana, apesar de ter números, ela é uma ciência humana. Mas ela depende integralmente de relações humanas. Ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo que ali ela sofre ação e reação. Então, qualquer medida que o governo faça vai gerar reações, ou positivas ou negativas. Eu costumo muito brincar em sala de aula que a economia é um corpo. E o nosso ministro da economia é o médico-chefe. E tem a equipe por trás dele, tomando decisão. E tem hora que ele dá um remédio para o coração, que faz mal para o fígado. Tem hora que ele dá um remédio para o fígado, que cai o cabelo. Então, toda ação gera uma reação. E aí eles vão tendo que ponderar essas ações e essas reações para ver para onde ela vai. Para gerar essa perspectiva. Então, o ano de 2003 foi um ano de muita preparação. Acredito que o ano de 2004, eles já aprenderam... 2024, desculpa. Eles aprenderam muito com essa preparação. E que vai andar mais, que a economia vai acelerar. Essa é a minha perspectiva pessoal. Apesar que todo mundo ou é um pouco técnico de futebol ou é um pouco economista. Essa é a minha perspectiva. Eu acredito que 2023 foi um ano que o país ainda estava negociando muito aí na questão política. Mas que a coisa agora parece que o nó já desatou. Então, agora tende a andar um pouco mais rápido. Eu jurava que a economia fosse exata, mas aí está o senhor para responder que é humanas. Vamos trazer um pouco aí para a nossa realidade de Três Lagoas. A gente tem empresas, indústrias, em funk expansão, né? E já não é de agora não. Faz há muito tempo. Inclusive, nem eu estava aqui em Três Lagoas. Tem três anos que eu estou aqui e vivo isso aí. Três Lagoas, o estado de Mato Grosso do Sul também segue a passos largos também junto com essa economia? Eu acho que o estado de Mato Grosso do Sul, ele dá passos até mais largos que o país. Demorou muito também, né? Ele vem numa perspectiva de crescimento. Ele vem num horizonte futuro aí com a instalação de mega indústrias, né? Que vai gerar muito emprego. Então, também a perspectiva para o estado de Mato Grosso do Sul é muito positiva. Também acho que a população, ela vai ver muita coisa boa aqui no Mato Grosso do Sul ainda. Vai ver oferta de emprego, vai ver arrecadação de imposto, vai ver obra pública, né? A gente precisa ainda fazer muita obra pública aqui no estado, né? Por exemplo, duplicar Três Lagoas a Corumbá. Não vou dizer parar só em Campo Grande. Rasgar esse estado aqui com pista dupla. Fazer muita obra. Então, o estado ainda é um estado que exige muito a mão do governo, vamos dizer assim, né? Para melhorar a condição para vir investimento de outras empresas. Mas, mesmo assim, ele está em franca expansão. E aí, quando o senhor fala em franca expansão, rasgar o estado são os modais, né? Não depender apenas de um da rodovia, mas ter a ferrovia, ter a hidrovia. Por isso que eu digo, demorou muito. Porque até 46 anos de Mato Grosso do Sul, até 5 anos atrás, só se falava no agro. Agora que parece que começou, virou a par, começa a falar na industrialização. É isso? Me corrija, estiver errado. Sim, com certeza. A gente precisa trazer outros modais. A gente precisa trazer o ir e vir mais rápido aqui no estado, mais seguro, né? Para até facilitar o trânsito de pessoas, o trânsito de mercadorias, o trânsito de produtos. Então, o estado, ele está passando por esse movimento. E é a passo acelerado, passo largo e a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de instalar muita coisa aqui no estado ainda, né? Como você acabou de lembrar, ferrovia, rodovia, melhorar a condição do ir e vir, porto seco. Vai ter muita coisa ainda para fazer aqui, mas o estado é incontestável. Ele é um estado hoje que está em expansão.